Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e seja bem-vindo ao novo cenário do canal Rujins Bruxins. Exatamente, tá aqui o ambiente. É o mesmo quarto que eu tava fazendo as coisas nos últimos, sei lá, sete meses. Porém, agora está realmente organizado como eu um dia desejei. Guilherme, eu tô vendo um teclado lá atrás, você toca aquilo ali? Eu tenho um vídeo, que é aquele do Nemesis, que eu dou ali uma... Eu não treino muito, eu nunca estudei, é muito a sério. Mas eu quero fazer isso esse ano também, então ele tá ali num lugar de destaque pra mim e pra vocês, pra ver se eu tomo vergonha na cara. Percianas instaladas, foi difícil colocar isso daqui, viu? Mas ficou muito... Quer dizer, não foi tão difícil assim, porque pra mim qualquer coisa que tenha a ver com furadeira, pregue o martelo é um inferno, né? Ai, Rafa, me ajuda. Rafa. Rafa Loureiro, me ajuda. Crânio. Tá vendo? Tem um aqui. Mas, gente, conversas à parte, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o processo de criação de uma arte que foi uma das artes mais extensas que eu já fiz na minha vida. E em questão de nível de complexidade, assim, de quantidade de coisas pra comunicar, eu acho que também é uma das campeãs aí desse tipo de coisa. Se você já me acompanha no Twitter, no ArtStation, você já deve ter visto a arte, porque eu já postei ela por aí antes. Mas, galera, antes da gente entrar nos pormenores de ver o processo, eu preciso conversar com vocês um pouquinho sobre o que inspira a criação dessa arte. E ela vem de uma percepção muito simples. É a de que a maioria dos produtos de mídia, dos gibis, dos filmes, das histórias, dos jogos, das coisas que eu consumo, a maioria delas, além de serem de fora, né, são estrangeiras. Então, primeiro passo. As coisas que eu consumo, na maioria das vezes, são estrangeiras, ok. Essas coisas que eu consumo de fora, que são estrangeiras, possuem um elemento regional, cultural, muito forte nelas mesmas. Por mais que a gente já esteja tão acostumado com eles que a gente não consiga perceber tão bem assim. Mas, se você for parar pra ver, pra além do idioma, que é o primeiro grande indício, né, de que isso daqui não é do Brasil, você vai ver que tem muita carga cultural, folclórica, regional, em tudo que você tá vendo. Quando a gente fala, sei lá, de um Dragon Ball, que tem ali, você tá vendo o Vegeta, o Zaru, o macacão ali. Como vocês gostam de um cheiro meu sá! Só Dragon Ball já começa com um monte de coisa que tem referência ao folclore chinês, né, com o rei macaco lá, o Wukong, que é o, só o Goku é o nome dele em japonês, o Goku tem o rabo de macaco, tem o bastão que estica, tem um monte de referências diretas puxadas de uma referência folclórica próxima ali do Japão, né. A China e o Japão tem uma relação cultural mais profunda do que, talvez, a gente imagine de princípio, mas essa conversa, ela existe, né. E, se você for reparar também, se você for pensar assim, pensando com a sua cabeça, quando a gente vê um personagem, tipo, um Pennywise ali, ou até mesmo alguma coisa de super-herói, ou de quadrinhos, você vai ver que o Stephen King não tem vergonha, medo, ou qualquer problema em fazer uma história enfiada no interior do país dele, lá no meio do Maine, onde vai ter um palhaço alienígena, maluco, sei lá o que quer que seja, de outra dimensão, betamorfo, shapeshifter, mastigando criança. Você tá entendendo como que eles conseguem pegar esses elementos tão próximos, tão cotidianos, inclusive até mundanos pra eles, e transformar em algo legal, misturando fantasia, fazendo as coisas legais que eles gostam, estarem participando ali daquela obra, né, o Stephen King colocando terror e coisas meio... O Pennywise é meio Lovecraftiano, em alguma essência, né, pelo menos na minha opinião. Quando a gente pega também o Dragon Ball, ele tem toda aquela carga do shonen, a carga do conflito de poder, tem tudo isso daí acontecendo. Então, essa percepção de falar assim, olhar e falar, peraí, todos esses produtos de mídia que eu consomo, e que eu gosto, e que fizeram parte, que compõem o meu gosto pessoal, compõem a maioria das coisas que eu até de alguma forma compreendo como um senso de identidade, ainda mais hoje em dia que a gente tem essa galera nerd, gamer, não sei o quê, a gente se define muito, em alguma medida, pelos nossos interesses, pelos nossos gostos. E aí eu percebi uma coisa, que era que na minha produção artística, no meu portfólio, em tudo que eu tava fazendo, eu tinha, sim, a presença desses elementos de fora que me inspiraram. Seja quando eu tava fazendo um fanart, ou desenhando qualquer outra coisa, só que eu meio que tava copiando pelo lado errado. Eu não preciso copiar o interior do Mane pra fazer algo tão legal quanto o Stephen King. Eu não preciso desenhar um universo inspirado no Japão, que vai ter lá o Naruto comendo o Lamen, pra fazer algo legal como o Naruto foi pra mim. Mas se eu quiser ser, de alguma maneira, parecido com eles, o que eu tenho que fazer é pegar os elementos regionais próprios meus aqui, que lá fora parecem exóticos, assim como o Naruto parece exótico pra cá, assim como, por exemplo, quando você vê um Jiraiya, e você fala, nossa, como ele é maluco, ele tem um cabelo comprido, gigante, ele usa um tamanco muito louco, ele faz umas poses com a mão pra frente. Quando você descobre que isso é só o teatro tradicional kabuki no Japão, e não sei das quantas, e aquele barulhinho... Quando você vê que tudo isso que parece exótico, diferente, doido, a roupa dos Saiyajins do Dragon Ball, dá uma olhada nisso aqui, parece com alguma coisa? A armadura do Hadithus, parece um pouco com essa capa aqui do Sete Samurai? Parece um pouco, né? Então quando você vê que a maioria dos elementos curiosos, divertidos, interessantes, exóticos, das obras que você mais gosta, são só regionalismos, transformados pela ficção, manipulados pra serem fantásticos, poderosos, interessantes, medonhos, horrorosos, qualquer que seja a coisa, mas é isso que esses autores, que essas pessoas fizeram? Eu caí numa profunda crise existencial, porque o meu trabalho não reflete nada as coisas próprias do meu país, da minha cultura, das coisas que eu vi, do que falaram pra mim quando eu era criança, né? Quando o Evan Amantzen, junto com o Mike Azevedo, estavam conversando lá no Topia Connect, que eu ali no meio de host, participando dessa conversa, e ele fala que desenhar esse tipo de coisa, de fantasia medieval e não sei o que, europeia, pra ele não é só ver algo de fora e tentar reproduzir um estilo, ele tá lidando com a história, com o folclore da própria região, da família dele, que a avó dele contava pra ele de história, cuidado que o Goblin vai puxar seu pé, sei lá, alguma coisa do gênero, sabe? E eu cresci ouvindo do meu tio-avô Orlando, né? Que, olha, o saci tá no mato, fica ligeiro, né? Se eu ouvir um assovinho sai correndo. Então tinha um monte de coisas, assim, que eu tô parando pra pensar agora, e que eu tô, assim, numa missão de fazer. Peraí, eu preciso entender, conhecer e tentar transpor isso pro meu trabalho, certo? Aí você pode chegar num momento que é assim, mas Guilherme, eu moro numa cidade pequena, aqui não tem nada culturalmente tão relevante assim, se você for parar pra ver, eu não sei nada do folclore regional, eu não sei cultura indígena, eu não sei, eu não sei todas essas coisas aí que você tá cobrando pra que eu tenha no meu trabalho. Primeira coisa, calma lá, eu não tô cobrando nada de ninguém, eu só tô falando sobre o meu processo interno de descobertas, e talvez esse seja um processo que possa te levar a alguma conclusão pessoal também. Mas, olha só, isso foi o Doug Lira que me levantou a bola, foi o Doug Lira que me tranquilizou nesse sentido. Ele falou assim, Gui, você não precisa fazer nada disso, você não precisa conhecer a cultura regional do Nordeste, você não precisa ir lá no sul dos Pampas pra ver alguma coisa, você só precisa olhar ao seu redor, na sua casa, na sua cidade, no seu bairro, alguma coisa que quase tudo que você for ver ao seu redor não tá representado no Gibi do Homem-Aranha, não tá no Dragon Ball, não tá em lugar nenhum, porque é seu, é próprio, é daqui. A missão de trazer isso pra grandes obras, de alguma maneira, é nossa, não só a missão, mas quem mais tá qualificado pra representar o Brasil do que você aí que é brasileiro também, certo? E, lógico, pegar tudo isso e transformar na medida em que você achar interessante, da forma que você achar legal. É mais ou menos esse o movimento pessoal que inspira o processo de arte que vocês vão conferir agora aqui. Então, agora eu vou me reduzir aqui no cantinho. Matheus, me coloca aqui no canto. Obrigado, Sr. Crônico. E eu vou comentar com vocês um pouco sobre o processo de criação da imagem. Eu tenho aqui, como você deve saber, olha só, eu tenho aqui a caixa de ideias realizadas e dentro dessa caixa aqui eu coloco ideiasinhas que eu completei. Muitas das vezes a ideia que a gente tem de um desenho, de uma ilustração, ela passa despercebida, ela some justamente porque a gente não deu bola pra ela, né? E eu topei, uma grande inspiração também pra essa arte foi quando eu topei com essa imagem aqui, ó. Dá uma olhada, aqui tem essa turminha aí, meio furry, meio humana, comendo juntos ali um prato, uma deliciosa comida japonesa. E eu fui completamente sobrecarregado dessa sensação de como esse cara, que tá reproduzindo essa imagem, né? Que tá fazendo essa ilustração, como ele acha o Japão e a comida japonesa maravilhosa, deliciosa, legal, interessante. E isso é muito legal, sabe? Eu fiquei assim, cara, tem um senso de orgulho muito legal aqui acontecendo. Eu falei, eu preciso fazer algo similar nesse sentido, que envolva comida e alimentação. E isso deu muito certo comigo, porque recentemente eu também tenho feito um movimento de ir em alguns lugares que eu não ia normalmente, ou que eu fui na minha infância, mas nunca mais voltei, que são restaurantes mais regionais. Então, ao invés de ir no shopping, comer o mesmo Subway, o mesmo McDonald's, eu fui nesses restaurantes, é um restaurante pesqueiro, comi uma traíra milanesa, que veio com a cabeçota dela lá inteira dentro da bandeja ali, também empanada, e junto com mandioca frita, uma limonada suíça, arroz e feijão, acompanha a salada. Que coisa maravilhosa e deliciosa que foi. Outro dia também, eu dei um passeiozinho na feira, fiquei reparando em tanta coisa gostosa que tem por ali, mas principalmente nas listrinhas verdes das banquinhas, das barraquinhas. Tirei uma foto também que me inspirou, que era uma iluminação tão bonita que tava acontecendo ali no Mercatau, e eu fiquei, nossa, que coisa maravilhosa, sabe? Então eu tentei pegar todos esses elementos, também eu fui fazer uma viagenzinha um pouco tempo atrás aí, pra Santo Antônio do Pinhal, tem até um negócio ali, e comi churrasco e comida à vontade ali, por um valor realmente muito gostosinho, e tava uma delícia. E eu fiquei assim, é isso, é isso, eu vou tentar representar essa coisa do churrasco à vontade, junto com um self-service ali, naquelas panelonas de barro, coisa que você come e vê quando você tá no restaurante Caipira, e eu moro aqui no interior, então, restaurante Caipira, se você for pegando ali as estradas que passam mais pelo interior aqui mesmo, ao invés da Dutra ali, ou alguma coisa, vai subindo ali mais próximo das montanhas, caminho de Campos do Jordão, aqui onde eu moro no Vale Paraíba, você consegue passar por um monte, Tremembé ali, Quiririm, você vai passando por um monte de lugar legal que tem restaurantes, pesqueiros, e coisas de comida típica, tradicional, Caipira, não sei o quê, e eu fiquei assim, maravilhado, e foram todos esses elementos que eu tô tentando colocar aí, em perspectiva, isso que você viu mais ou menos até aqui, foi esse rascunho da perspectiva de eu tentar pegar aquele primeiro, primeira ideia que eu montei, eu montei uma primeira thumb ali, meio na dúvida ainda de como é que ia ser, porque inicialmente o desenho que eu tinha aqui, era só um rapazinho comendo umas comidinhas BR, e ficou algo realmente muito mais elaborado do que um bonequinho furry comendo algo, virou uma cena gigantesca, e que tem ali, pelo menos, um, dois, três, quatro, cinco personagens, a Neide, que é uma capivara, tem ali o tio do churrasco ali também, um dos outros personagens que eu vou colocar no fundo é um kwachi, que eu tava pensando, eu preciso de furry daqui, e eu vi que eu, se alguém falar assim, como é que é um kwachi? Tem uma chance muito grande de você já ter ouvido o nome e não saber como é que é o bicho, né? Então eu tentei resolver isso daí também, dentro da Ilustra, e escolhi pra fazer a dupla principal de personagens, né? Eu queria ali botar um humano, e também um outro furryzão ali, que eu desse pra puxar algum animal da, da brasileira assim, e eu fui na onça, que é esse, esse ícone, né? Porque bota o leopardo no chinelo, quando eu vi que o leopardo, assim, às vezes tem metade do tamanho de uma onça, ou do peso, né? Porque a onça é um bicho barrudo demais, né? Tem aqui, às vezes, hábitos semi-aquáticos também, né? Então eu achei, assim, maravilhoso, botei ali uma onça, fiz ali o meu moleque, e eu fui seguindo pra fazer uma linha final ali, essa, nesse trabalho aqui, eu fiz bastante, bem metódico, eu fui bem metódico na construção, porque era um trabalho realmente grotesco de gigante, então eu coloquei ali, é, uma lineartzinha em tudo, fui fazendo as linhas, delineando, definindo tudo ali, pra não ter que inventar detalhe na hora da pintura, porque eu sabia que eu ia me atrapalhar, porque é uma imagem muito grande. Quanto mais, assim, quanto mais você deixa pra inventar na hora, mais você vai jogando pra frente, e deixando que o Guilherme do futuro, que você do futuro resolva. E nesse processo de uma ilustração complexa, o fundamental pra mim, pra você não se perder, é justamente você ir antecipando, antecipando o que você puder antecipar, você antecipa. Então eu vou definir detalhes, eu vou resolver coisas aqui, logo nesse começo, e depois, mais pra frente, eu consigo refinar essas coisas, ao invés de inventar tudo. É, se vocês estão ligados no curso de ilustração digital, de fundamentos da ilustração digital, que eu lancei com o Laiuto, que vai entrar em desconto agora no carnaval, você já deve ter visto um dos conselhos, né, se você tem acesso a isso já, se você não tem, fique esperto, que era essa ideia de que, ó, vai incluir personagens, pô, você para um tempinho pra fazer ali os conceitos deles, né, e tal, e tal, não sei o que, mas eu não fiz isso, por quê, Guilherme? Porque eu tô aqui tentando produzir algo pra vocês, pra lançar de uma semana pra outra. Esse vídeo, e esse desenho, era pra estar pronto na semana passada, porque eu comecei, ele faz alguns, vários dias, mas eu não, eu continuei expandindo o projeto, expandindo o projeto, ele foi ficando um pouco mais gigante, e eu acabei tomando decisões de criação aí, durante o processo mesmo, eu falei, quer saber, vamos fazer aqui, mas eu sempre tive, em todos esses momentos, pausas pra pesquisa, eu paro, pesquiso coisas, encontro novas referências, trago essas imagens, ó, esse aqui, vale a pena, eu gosto de trazer sempre pra vocês, esse daqui é o Puriref, é a minha, a minha coletânea, o meu board de referências, que eu usei pra executar, e construir essa imagem aí, tem fotos de comida que eu tirei, fotos que eu peguei na internet, outras coisas e referências, animais, roupas típicas brasileiras, um monte de coisa maluca, que tava acontecendo aí, né, que eu tive que buscar, pra conseguir construir essa imagem, eu também coloquei ali, o Tucunaré, que a gente fez em 3D, eu desenhei ele ali em cima também, quis colocar esse peixe gigante, né, essa coisa, e aí que tá o ponto, gente, qual que é a minha ideia, dentro desse projeto aqui, eu queria tentar começar a caminhar, nessa ideia de construir um mundo fictício, que usa essa coisa de brasilidade, essa coisa do Brasil, como, como ponto de partida, certo, que nem a gente tem o ninja, e o mundo do Naruto, e todo aquele mundo do Naruto, ele é, ele é puxado dos elementos culturais japoneses, de alguma medida, e folclóricos também, da região, quando você vê a máscara de Tengu, ou qualquer coisa parecida assim, você já fica, um, peraí, peraí, né, então eu tô tentando fazer, a mesma coisa aqui, pra tentar ver, ok, como é que eu consigo começar, a fazer isso, que elementos eu posso ir adicionando aqui, devagarinho, pra ver essa coisa acontecendo, e, foi, um senhor desafio, mas foi muito gostoso também, gente, porque, ao mesmo tempo que era assim, tipo, é uma cena de alimentação, é um almoço no self service, que tem uma feira atrás, e tem um churrasco do lado, eu já vi todas essas coisas, de forma muito pessoal, então, tinha um senso também, assim, de muita autoridade, em tá fazendo essa imagem, e isso era esquisito, era um pouco estranho, porque, eu vou só representar coisas, que eu já vi mesmo, sabe, os potões, as panelonas de barro, é, ali, com a, com a comida, a comida sempre com aquelas, negócios, aqueles pegadorzinhos, sabe, são as coisinhas que, a gente vive por aqui, mas Gui, tem outros países que tem isso também, mas não tem problema, eu tô representando, aquilo que eu vivi, por mais que essa experiência, seja compartilhada, e é justamente o fato, de que, é, essas experiências, vão ser compartilhadas, né, que, existe algo que une, todos os humanos, independente das culturas, né, que chama comida, mentira, que chama a experiência humana, de fato, então, é normal, é por isso que a gente consegue, aproveitar, se divertir, gostar de Dragon Ball, de outros quadrinhos, nunca foi, nunca pisou, e nunca viu, sabe, inclusive de mundos, que são completamente fictícios, em essência, né, eu acho que tudo isso é muito legal, tem a ver, com as coisas, e aqui tá, então, o processo de construção, aí, depois que eu fiz, todos esses line arts, rascunhas, essas pesquisas, pra encontrar as roupas, e as vestimentas, dos personagens, eu parti, pra fazer aí, um greyscale, que eu considero, ser um processo misto, é um greyscale, dragão branco, técnica, ali, de, de pintura, de oclusão, porque, por mais que eu esteja, assim, fazendo, né, colocando ali, tons mais escuros, pra objetos diferentes, a maior função disso, era meio que pra separar mesmo, a madeira tá aqui, o negócio tá pra lá, né, o foco principal, ainda era a iluminação, e no final das contas, eu usei um processo, muito parecido, com a da pintura do dragão mesmo, que é, peguei ali, um gradient map, coloquei um tom, mais quente, de base, é, e, usei multiply, pra colocar as cores, por cima, né, mas ali foi também, assim, um, um momento, sem, complicado fazer o grayscalezinho, uma coisa que eu tava, assim, pensando também, ó, eu vou criar uma definição de valores, e tal, pra entender a leitura da imagem, o que vai tá menos, o que vai tá mais nítido, mais, é, saturado, mais, com valor mais recheado ali, mas, ao mesmo tempo, eu também, vou, deixar, mais ou menos de boa, eu não vou ficar muito preocupado em fazer a cena ficar, exatamente, é, super, com os valores já finais, porque eu vou, eu vou colocar a cor por cima, as coisas, alguns elementos vão ficar mais escuros mesmo, eu não tenho como antecipar, é, essa etapa, tanto assim, então, eu fui tranquilo, fui de boas, fui fazendo, e, depois, a parte aí, de, de coloração mesmo, foi uma jornada que teve que, ser feita em, pequenas etapas, então, eu fui, na churrasqueira, e aí, fiz a churrasqueira, aí, depois eu fiz o churrasqueiro, depois eu fiz o quati, depois eu fiz a barraca, depois eu pintei, mais ou menos, o fundo que estava por ali, fui para os personagens principais, e depois, para a comida, e a mesa que estava ali na frente, gente, gravadas, eu tenho mais de 18 horas de pintura, dentro desse mesmo trabalho aqui, contando as horas de pesquisa, que são, pelo menos, uma hora e meia, duas horas aí, de pesquisa, para encontrar imagens, referências, não sei o que, não sei o que, consigo falar para vocês, é um trabalho que eu levei, 20 horas, para executar, em vários dias, em intervalos ali, sessões de 4 horas, ou algo parecido, durante vários dias, para fechar, essa imagem, e toda, a pintura que está acontecendo aqui, certo? Então, no final das contas, é sobre, ir um por vez, um personagenzinho por vez, e fazendo tranquilo, ó meu, Puxa vida, então, eu fui refinando, elemento por elemento, colocando cores base, renderizando ali por cima, os detalhes mais importantes, indo e revisando de novo, né, e é aquela coisa, eu ainda sentia que, ó, dava para botar, mais umas 5 horas de trabalho, e levar isso para um outro lugar, mas eu já estou satisfeito, eu falei, vamos encerrar por aqui, porque eu quero muito, continuar expandindo, esse mesmo universo, com referências, e personagens, e coisas, que emprestam, da tradição brasileira, de elementos culturais, daqui, e tudo mais, de sensações, que a gente consiga associar, com o Brasil, e com a nossa vivência, do Brasil, porque não é tipo, o Brasil, que o gringo vê, é o Brasil, que a gente conhece, sabe, e aí lógico, a gente empresta de coisas, que são mais, abrangentes, né, eu acho que faz sentido, a gente, né, um senso tropical, e tal, vai que você mora, num lugar que é muito frio, ou que é, muito árido, e não tem toda essa, essa tropicalia acontecendo ali, não tem problema, né, são coisas que você, vai ter que decidir ali, o, o, que tipo de Brasil, você quer representar, porque é um país gigantesco, e é um país, onde o cara, está fazendo obturação, na calçada, pelo jeito. Então galera, eu já tenho novas ideias, anotadas aqui, quer dizer, não aqui, mas eu usei esse bloquinho, para anotar outras ideias, de personagens, coisas que eu quero desenvolver, para trazer, em futuras ilustrações, mais complexas, mais trabalhadonas, que nem essa, que você acompanhou aqui, trechinhos desse processo acelerado, e, aí você deve estar conferindo, mais ou menos agora, processos mais finais, ali, de detalhamento, de desenhar as comidinhas, de fazer, algumas das coisinhas, detalhes que estavam precisando ali, para fechar, essa ilustração, e, confira agora, o resultado final. E aí, 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 E foi assim que ficou, então, gente, essa ilustra aí que eu chamei de Serve Service 2022, que é o abrasileiramento aí dessa forma de pegar os próprios produtos, não é mesmo? Ali na hora de se alimentar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que o assunto tenha feito algum sentido pra vocês. Lembrando, ninguém aqui tem o dever, a obrigação moral de desenhar coisa brasileira, a questão é, eu reparei isso nos produtos de mídia que eu mais gosto, que eles fazem isso, e eu falei, por que o meu não tem? Por que eu tô tentando reproduzir o deles, né? Aí eu falei, puxa, talvez tenha um caminho legal aqui, eu como não só o Guilherme, o cara que sabe pintar um pouquinho, mas tipo, o Guilherme é o cara que pinta tal coisa, sabe? Então eu falei, talvez tenha aqui um lugar legal pra eu expandir, pra eu entender, pra eu ver, pra eu criar, sem abandonar em nenhum momento todas as minhas referências que tem a ver com RPG, que tem a ver com o Senhor dos Anéis, que tem a ver com o quadrinho americano, que tem a ver com o quadrinho japonês, sem abandonar em nenhum momento, só misturando todo esse caldeirão gostoso de coisas que eu conheci por fora, assim como Dragon Ball S, se você for parar pra ver também, né? As inspirações que tem de fora ali dentro do trabalho, mistura tudo num grande caldeirão, e agora eu vou tá colocando ingredientes mais brasileiros dentro dessa mesma mistura, tentando encontrar aquilo que é mais meu ali também, mais meu, mais seu, mais de todo nosso aí, certo? Então fica aqui a provocação, as ideias, a discussão e o processo da Ilustra, espero que vocês tenham se divertido, gente, espero que tenha sido um bom vídeo, a gente se vê no próximo, muito obrigado, valeu e falow! Aperta o sino, aperta o sino, porque quando o sino não funciona... É... é só muito frustrante mesmo, eu queria... Uh, o Guilherme tá nervoso, eu não tô, eu só fico deprimido, mas eu tô bem, eu tô bem, tá bom? Gente, muito obrigado, beijo, tchau, tchau!